Muito boa noite para você que assiste a Líder em toda a nossa região, nós falamos direto do município de São Tomás de Aquino, onde o homicídio foi registrado na noite desta segunda-feira. Uma discussão entre um homem e uma mulher terminou com a morte do rapaz do homem de 49 anos. Todos os detalhes você acompanha no Líder em Rede de amanhã, a partir do meio-dia, pelas nossas redes sociais e também por meio do canal 41 a cabo da Netspeed TV em todo o sudoeste de Minas Gerais.